Se eu deixar cair uma agulha no chão, eu escuto barulho, gente. Vocês acreditam? Está tão silêncio aqui próximo à minha residência e eu moro numa avenida que é muito movimentada. Só que nesse último final de semana das férias, a cidade ficou fantasma. Dá pra escutar tudo. Eu fiquei chocado, mas enfim, mesmo com todo esse silêncio, cá estou eu sentadinho aqui pra gravar e dar dicas para você que está aí do outro lado. Que, assim como eu, decidiu ficar em casa, relaxando e fora daquele forgunso das férias, não é verdade? Então, hoje eu trago a dica de um perfume que muita gente nem sabe que essa marca tem perfumaria. E tem site de venda dos perfumes e dos produtos também. É uma deliciosa fragrância pra você usar no seu dia a dia. Então, eu tenho certeza que você vai amar a dica de hoje. Porém, antes de tudo, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Já que a dica de hoje tem notas de bergamota, tem toranja, também tem maçã vermelha, tem íris, tem notas de gardenha e tem madeiras cremosas. Então, gente, se trata de um frutal floral, já que tem notas amadeiradas, mas eu aqui não sinto nada de madeiras. Na minha pele é uma explosão de frutas, com destaque para maçã. Então, se você gosta de cheiro de maçã, aquela maçã vermelhinha, suculenta, que quando você morde, até baba, sabe aquela maçã bem gostosa, bem adocicada? É o cheiro desse perfume. Só que ele entrelaça o buquê floral. Então, ele acaba sendo um frutal com mais destaque para a maçã vermelha, só que tem aí um toque verde da gardenha, que te remete a algo mais herbal, só que não tão expressivo, já que a maçã vermelha realmente fica do início ao fim. Pelo menos na minha pele foi o que se destacou muito, tá, gente? E aí tem um toque de íris, que quando o perfume passa, depois de uns 30 minutos na pele, daquela explosão adocicada, adocicada, sabe, gostosa, cremosa da maçã, vem um toque atalcado. Então, é um perfume muito gostoso, muito delicioso, para usar no dia a dia. É um frutal floral, meio atalcadinho, com toque herbal. E é de uma marca conhecidíssima de muita gente aí do outro lado. Só que é uma marca que trabalha muito mais com sabonetes, hidratantes, enfim, e é a dona da Venni. Com perfume, sim, sim por fame. É uma colônia de 100ml, gente. E eu estava muito curioso, essa é a minha primeira fragrância de dona da Venni que eu experimento. Quando eu vi que foi o último lançamento da marca, eu decidi comprar. E, gente, eu não me arrependi. É um frasco super simples, porém, dentro tem uma colônia tão gostosa. Eu amo frutados, vocês sabem disso. Eu gosto de maçã. Então, foi um prato cheio para mim. Juntou gardenha, que eu amo, íris, que eu amo, maçã, que eu amo. E ficou um perfume perfeito, adocicado, floral, cremoso. Um perfumaço da casa da Venni. Agora, o tempo de fixação do sim na minha pele. Foi em torno de seis horas, com projeção de quase uma hora. Então, é um perfume super recomendável para o dia a dia. Porque ele é doce, mas não é aquele doce que vai incomodar e que vai desandar se você for usá-lo num dia quente. Você pode usar num dia quente. Agora, não vai exagerar e querer mergulhar dentro do frasco, porque aí ninguém merece, né, meu povo? Tem que saber dosar. Umas seis borrifadas, sete, já está de bom tamanho. Tá bom? Então, é isso. Meu primeiro perfume da da Venni que eu trago aqui nesse canal. E é o primeiro de muitos mais, porque eu quero conhecer as outras fragrâncias da dona da Venni. Então, eu vou aproveitar esse momento e vou deixar aqui embaixo, gente, o link do site da da Venni. Caso você queira ir conhecer as fragrâncias que estão disponíveis lá. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você, doutorado, tenha amado esse vídeo. Hoje, no último final de semana das férias, estou eu aqui, você aí e a gente se diverte e traz coisas boas, não é verdade? Então, tá bom, meu povo. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.